Platin, você tá bom Platinovski? Já tô chegando na sua base, bem, vai perder a base hoje Platinovski. Nossa, que problema não, até libera dano, libera dano, libera dano, 18, 18 e minhas contas já foi 30 e alguma coisa, libera dano, bem, já morreu os dois, morreu os dois, até libera dano, já finalizou, ó, o drop aqui, ó, ele nasceu na cama, meu Deus do céu, já pegou o cutelo, não morreu, já nasceu com esse cutelo, ah, está com, morre Platinov, morreu, já bota Platino, respeito ao alfa, bem, já quebra a cama, já vai nascer lá do outro lado do mapa, bem, quebra a cama alfa, quebra a cama alfa, quebra a cama alfa. Pronto, vai nascer do outro lado do mapa agora, ó, esse tem cama lá em cima, não tinha cama lá em cima, eu acabei de ver, acabei de dar, sei lá em cima, caramba, bom, pode fechar o que quiser Platinovski, que eu vou colocar, que é isso, libera dano, chute de 47, patina, respeito ao alfa, bem, como que esse cara estava construindo se o cara está morto, velho, oxe, o que que é isso, que é isso, tropa, olha isso, oxe, oxe, como assim, meu Deus do céu, o cara está morto, olha isso, ainda estou tomando dano, meu Deus, ô, tropa, não tem lógico isso não, Não tem importância Fiquei tonto agora aqui, tropa, o tanto que o carro ficou dando volta, olha, derrapando, achando que é o Toretto, vai lá, ô, Vin Diesel, os paixões estão ali, Ó, ó, bamba, 10 bomba, olha, faltou uma, não, faltou não, tô de boa Oi, bem, tô te vendo aí, já mete a bomba, já raida todo mundo, tropa, vai, vai, bomba, vai, vai, isso, isso, tranca em cima, dá todo mundo lá dentro Ah, bamba, eu disse, olha, matou, já finalizou, ah, já até quebrou as camas, vamos subir aqui em cima na, subir aqui em cima, subir aqui embaixo não tem como, né, alfa? Platino, vamos subir aqui embaixo, bem Mas que coisa, como que esses caras estão nascendo aqui, mas eu não tenho, a liberdade nem show de 27, platino, respeito ao alfa, bem Mas não tem cama aqui mais, tropa, meu Deus do céu, onde que esses caras estão nascendo? Ah, bamba Platino, essa base é minha, bem Quebrou, beleza, vai, 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 vai Vai, gabinete Faltou uma? Não, tropa, quebrou, por que não foi o gabinete? Ué, como assim, mano? Ué, tropa, não entendi essa não, viu? Bom, vamos pegar o loot de gabinete, vamos colocar pra grafitar alguma coisa aqui Tropa, não entendi isso aqui, por que que não dá pra colocar gabinete? Não tem gabinete pro lado de fora Meu Deus, agora eu tô preso aqui dentro O que ele tem aqui? Ó, bomba Ferro, beleza, vamos colocar pra grafitar cadeado Se caso eu morrer, pelo menos eu não perco o loot, né, tropa? Ah, sulfur tá queimando agora Mais ferro, pegar madeira e colocar pra grafitar fogueirinha Fogueirinha não, né? Pedra e machado Quer dizer, machado de pedra, né? Daí dá pra guardar a madeira e também a pedra, né, tropa? Metei bomba aqui Tropa, eles estão... os caras tem... tem... tem gabinete Mas não tem gabinete na base Eu não vou sair, não Eu quero saber o que aconteceu, tropa Como que o cara me matou se o cara tava morto? Nunca vi defunto matar alguém Ó, eu tô bugando tudo aqui, tropa Não consegui nem sair pra fora da base Mas enfim, vamos fazer o seguinte Colocar pra grafitar as coisas Ó, 1k de peça Ai, meu Deus, vai, vai, sai, sai, sai Ai, colocou bomba Morreu com a bossa Ah, tira aí, peito alto também Mas eu não tô respeitando alto mais não, tropa Vamos fazer o seguinte, galera Beleza, eu voltei aqui na base, galera Já trouxe mais bombas agora, né? Eles tinham já upado a base, tropa Eu tô olhando aqui no report Eles não tão aqui, né? Olha aqui, ó Eles tavam com um carro, galera Rudeando a minha base Então o que que eles devem tá fazendo? Deve tá farmando... Deve tá farmando cartão, né, tropa Porque eu escutei Agora em pouco apareceu aqui Que eles tão morrendo pro Avenger, né? Então é bem provável Que eles tão fazendo o Avenger Só que o problema, tropa Vai fazer o Avenger E vai guardar o loot aonde? Bem, porque não vai ter mais loot Quer dizer, vai ter loot Mas não vai ter base Latinha, sua base é minha Pronto, agora eu vou colocar o meu gabinete Ai, que bug, tropa Meu Deus, tá muito bugado isso aqui Um ano pra fabricar o gabinete Quando você tá com pressa, né? Quando você não quer queira a fita Ele é dois segundos Nossa, o cara já farmaram bastante de novo Aqui tem uma cama escondida, beleza? Quebrar essa porta Colocar a parede Pegar o gabinete lá de fora E trazer pra cá E fazer a contagem do loot, né, tropa? Galera, tem uma notícia muito boa Pra vocês também, tropa Tem muita gente que tá pedindo, né? Alfa, grava uma série com o Red Game Então eu tô gravando uma série com o Red Game Tá, tropa? A gente tá no servidor oficial, tá bom? Em breve, então Eu já vou começar a trazer pra vocês aí O vídeo da série do loot, beleza? Então eu já... Olha, enchei de cama aqui Pra atirar Nossa, gente Dessa vez não tiveram nem a chance de De nascer na cama, né, tropa? Acho que tá cheio de luxo na mochila, né? Tava fazendo o Avenger De certo Pegou alguma arma boa Alguma bomba boa E acho que não compensa Da liberação Pra poder tentar dar a counter-ride, né? Mas agora não adianta mais também, né, tropa? Já peguei o gabinete Agora eu já posso construir E não tem mais o que fazer Peraí, acho que eu deixei a parede lá atrás de madeira Deixei Beleza Quebra isso aqui tudo Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte, tropa Nossa, eu tô rouco Latina! Ó o Joaquim! Quer saber das minhas roupas? Cadê as minhas roupas de osso Que eles tinham deixado aqui? Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a contagem de luxo aqui Vou colocar nos baús tudo, tá bom? Eu vou colocar nos baús aqui embaixo, galera Vou trancar essa parte de cima Nossa, tem muito Ó a minha roupa aqui, ó Roupa de ferro Não, não tinha roupa de ferro ainda? Agora eu tenho, né? Esse servidor furo aqui, galera Eu consegui jogar ele até o final Até no drop da medalha, tá bom? Eu vou trazendo um vídeo pra vocês aí Então se você não for Nossa, eu tô dando de luxo aqui, meu Deus do céu Fazer o luxo aqui pra baixo, galera Vou fazer a contagem de luxo aqui Vou guardar tudo no baú O luxo que eu vou triturar E também o luxo que eu vou Levar pra base, tá? Então, 1k de peça Pelo menos são bem farmadoras Os patinosos, né, tropa? São bem farmador Aqui, ó Tem M4 Mas não tinha o luxo pra fabricar, né? Agora tem o luxo de solo Pra cada um Deixa eu resgatar aqui meus Minhas pecinhas E vou fazer o seguinte, galera Vou aprender já Cadê? Vou aprender a perneira, né? Que falta aprender E pronto, ó Tem bastante loot aqui Vamos ver nos outros aqui Pra Fabricar a fórmula da Da roupa, galera Eu já vou guardar ela Um pouquinho de sulfur Ah, tá É porque eles me mataram E colocaram de volta, né, tropa? Não deu tempo De eu levar pra base, né? Pelo menos agora Tem o sulfur queimado Antes eu ia levar o sulfur Sem queimar, né? Na verdade Eu não deixei o luxo pra eles, né, tropa? Eu só emprestei, né? E agora eu tô pegando com juros Platino O agiota Bem, agora o alfa Virou agiota Agora eu tô pegando o luxo De... Que eu emprestei E mais os juros, né? Platino O juros Cuidado Matar o alfa No servidor, viu, bem? O alfa vai te cobrar Com juros, viu? E pode ter certeza Platino Mas você vai pagar De qualquer jeito Platina Caloteiro Não vai passar o calote No alfa, bem Você vai ser cobrado E vai pagar Com a sua base, bem Ou você paga com o luxo Ou você paga com a sua base Você escolhe Platin Já tomou raidzinha hoje Platino Uma notícia ótima também, né? Que voltou aí O last com A conta do facebook, né, galera? Felizmente Graças a Deus, né? Agora eu posso logar Com a minha conta principal Deixar ela dentro Da saia de cartão Aqui, galera Esse é o luxo Que eu vou triturar, tá bom? E aqui já é o luxo Que eu vou levar pra base Aqui eu vou triturar, tá, tropa? Esses dois baús aqui Só esse aqui que não Esses canos, né? Fabricar arma Esse é o luxo Que eu vou levar pra base Eu vou até começar a pegar já Esses três baús, ó Tem esse baú Tem esse do meio Todo esse tá cheio, galera E tem esse primeiro aqui, né? Esse primeiro Já mostrei pra vocês Todos esses luxo aqui, galera Eu vou levar pra base, tá? No caso, esses dois baús Do canto Eu vou triturar, tá bom? Então, aí, galera Já levei o luxo pra base Só peguei o resto do luxo aqui Que eu vou triturar E vamos lá triturar esse aqui, né, galera? Vamos só dar o hipada Nessa base Fazer virar farelo Prontinho Ó, eles quebraram a roda No meu carro Filha da mãe Os Platinovski, né? E me deixaram de a pé Bom, galera Aqui eu tô mostrando um vídeo Já mais pro final do servidor Eu quero pra mostrar mais No outro vídeo, né? Eu vou misturar aqui junto, galera Pra poder não ficar o vídeo Muito longo, tá bom? Ah, mano Cuidado que explode, velho Bom, galera Eu tava fazendo cartão Quando eu vi essa base, tá? Eu até achei que fosse uma base bústia Porque tava entrando em decay Só que eu não tenho pressa Quer dizer, eu tenho pressa, né, galera? Eu não posso ficar esperando Porque a medalha já tá pra cair, ó Como vocês podem ver Falta 28 minutos pra cair a medalha, tá? Esse vídeo aqui Como eu falei pra vocês, galera É pra postar mais pra frente, tá? Mas como é um vídeo pequeno Então eu já misturei Oxi, o gabinete tá aqui? Caramba, tropa Eu jurava que o gabinete Tava na outra salinha Na outra porta, né? Tem até um ruxo ali de pedra Eu achei que o gabinete tava lá Nessa hora, galera Eu tava fazendo o quê? Eu tava procurando O chassi de carro, né? E engrenagem também Vim fazer carro Nossa, olha aqui, tropa Chassi de carro é o que eu precisava, né? Eu tava fazendo cartão Só pra achar Esse misericórdia Desse chassi de carro, né? E farmar a rua Não dava tempo, né, tropa? Falta, como vocês podem ver ali Faltava 28 minutos Pra cair a medalha, tá? Pra quem não sabe No servidor FURIA Com 28 horas exatas Cai a medalha, tá bom? Cai o drop da medalha, beleza? Ah, bom! Aqui eu já tinha levado o loot pra base Só trancar ela pra depois E aí